Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Mais Esquerda. No programa de hoje, teremos uma reportagem sobre a poluição das suiniculturas na Ribeira dos Milagres, no Conselho de Leiria, com debate sobre esta questão aqui, no estúdio do Mais Esquerda. Numa entrevista por Skype, falámos com o blogger Filipe Vanesson, ativista pelos direitos dos exilados em Calais e contra a construção de mais um muro em plena Europa. No final, vamos celebrar os 40 anos da UMAR, União de Mulheres Alternativa e Resposta. O mau cheiro na Ribeira dos Milagres, em Leiria, tem afetado as populações que convivem diariamente com o impacto ambiental de mais de 250 suiniculturas da região. O Mais Esquerda foi conhecer este problema numa reportagem que mostra bem a falta de regulação e sustentabilidade do setor agropecuário no oeste do país. 10 quilómetros a norte de Leiria fica a Aldeia dos Milagres. À primeira vista, destaca-se na paisagem o enorme santuário barroco de mármore, construído no século XVIII em honra de um milagre que reza a lenda ali aconteceu. Mas não é preciso muito tempo para que a atenção se desvie da imponência arquitetónica do local e passe a concentrar-se no cheiro e na quantidade de moscas que pairam no ar. Ao longo dos 15 quilómetros da ribeira que corre ao lado da igreja, que em tempos foi um dos principais locais de rumaria do país, instalaram-se cerca de 250 suiniculturas, que fazem frequentemente descargas ilegais para a água que corre para o rio Lix, antes de desaguar na Praia da Vieira. Quando vim para cá era limpinha a água, tudo limpinho, com peixinhos, com tudo, e agora está muito porcalhona. Agora já se vê animais no rio, já se... pronto, está horrível. E o cheiro em minha casa também. A exploração suinícola da zona começou com uma unidade, de construção moderna para a época e de dimensão considerável. O sucesso desta suinicultura levou a que muitas outras seguissem o seu exemplo. Na sua esmagadora maioria, não têm qualquer tipo de condições. O cheiro é nauseabundo, nota-se perfeitamente que houve alguma descarga para a ribeira. Isso é nítido. Se noutros tempos a ribeira servia para as famílias se banharem, agora é absolutamente imprópria para o uso humano. E hoje em dia ainda há alguém que vá para lá brincar? Não, nem pensar. Não, nem imagino. Não, não se pode mesmo ir para lá. É horrível. É um cheiro e depois é aquela porcaria, parece lodo, apelhado, que não dá mesmo para entrar lá dentro. Dos 2.500 metros cúbicos de efluentes produzidos todos os dias, apenas são tratados, em média, 84 metros cúbicos na etar. Os restantes resíduos sem tratamento são simplesmente lançados em linhas de água, como a Ribeira dos Milagres, ou despejados ali à volta, nas margens do Rio Lis, nos Pinhais ou nos Eucaliptais mais próximos. Em relação ao problema da Ribeira dos Milagres, que não é só, neste caso estamos na Ribeira dos Milagres, mas isto é mais abrangente, há todo um problema na bacia hidrográfica do Lis, mas em relação a isto há que desmistificar algumas coisas que estão na cabeça das populações. No setor primário, no distrito de Leiria, apenas 3% da população é que trabalha efetivamente no setor primário. Desses 3%, uma parte muito ínfima trabalha nas coisiculturas. Além disso, essa parte ínfima estão incluídos os próprios sinicultores. Portanto, há uma parte ínfima de industriais, de zunicultores, que está a ter imensos lucros, em contrapartida com um grande crime ambiental que se está a praticar. Porque é efetivamente um grande crime ambiental. Na Etária Norte foi feito um investimento grande para tratar 700 metros cúbicos dia e havia um projeto inicial para uma EDS para tratamento dos efluentes das suiniculturas com uma capacidade para 1.500 metros cúbicos. 1.500 mais 700, 2.200, estaria próximo daquilo que é produzido. E esse projeto, sim, deveria ter pernas para andar. Mas este projeto foi abandonado e o novo plano passa pela nova estação de tratamento de efluentes suinícolas, com capacidade para 900 metros cúbicos por dia. Ela irá complementar a Etária Norte, cujo recorde de tratamento num dia não ultrapassou os 270 metros cúbicos. Como é que anunciam agora o tratamento de 900 metros cúbicos, na nova EDS que provavelmente vai ser construída, mais 270, prefaz 1.170. O resto, pergunto, o que é que vão fazer a outros 1.170 ou 1.200 ou 1.300 metros cúbicos que não podem, que não há capacidade para serem tratados. Portanto, não é uma solução, longe de ser. É um mau investimento e, portanto, tem que ser desmistificada esta mentira, tem que ser desmontada porque a construção da nova EDS não vai resolver nada, tendo em conta que nem metade vai tratar dos efluentes produzidos. Ao fim de décadas a sentir o cheiro de um dos maiores atentados ambientais do país, feito à vista de todos, a população da Aldeia dos Milagres continua a reclamar por justiça e por respeito. Para aprofundarmos melhor este problema, que afeta a qualidade dos rios e das populações em redor da Ribeira dos Milagres, temos em estúdio o Ricardo Vicente, engenheiro agrónomo. Olá, Ricardo, bem-vindo-se. Que impacto têm os efluentes que são largados na Ribeira, em termos do ecossistema e na vida das pessoas que vivem naquela localidade? Do ponto de vista dos locais, e não só dos locais, também dos visitantes, há um problema que é causado pelo mau ambiente que é gerado pelas descargas, portanto os odores elevados, etc., mas também da danificação da paisagem, e isto no seu conjunto prejudica bastante um conjunto de atividades territoriais que se geram em torno deste recurso natural, as linhas de água. Mas configura também uma situação de perigo para a saúde pública, porque a contaminação das linhas de água, que é uma contaminação química, microbiológica, orgânica, acarreta problemas diversos, até porque estas águas, muitas delas depois poderão ter outro tipo de utilizações, que são até domésticas, e tudo isso, e também porque há gente que toma banho nestas águas, nomeadamente na Praia da Vieira, onde desagua toda a água e todas as descargas que são feitas na Ribeira dos Milagres, mas também noutras ribeiras, que são altamente poluídas. Isto representa, portanto, uma situação de perigo para a saúde pública. A construção de um muro em Calais tem despertado imensa indignação na Europa, sobretudo pela vergonha que representa. Conversámos com o blogger Filipe Vanesson, ativista pelos direitos dos exilados migrantes, que tem lutado contra mais este ataque aos refugiados. Bom dia, Filipe. Bom dia. A primeira pergunta que eu tenho é que o governo francês vai citar o crenço em Calais. Se o período avance, o que vai acontecer para as pessoas que estão? Para resitir as coisas, entre 2002 e o printemps de 2015, os exilados que se trouvam em Calais n'avaiam de lugar para eles. Para eles, eles construíam des campamentos, eles se abritaient em des bâtimentos isolados. Eles têm sempre sido dispersados em vários grupos, na cidade e aos alentours da cidade. Isso foi um escolha de Estado e da mairie de Calais, no printemps de 2015, de regrouper, sob a pressão da polícia, os exilados que estavam presentes na aglomeração, por um único site, no qual se construiu o bidonville atual, pois no site também não havia nenhum acúdio, nenhum abenço que estava organizado. Isso foi feito também com a participação de um determinado número de associações, as quais o Estado havia promis, e a mairia, que os exilados seriam tolerem, sobre esse site. E as associações, eles viam ver o espoir, que a gente sorte de esse ciclo de expulsão, de squats, de campamentos, a cada vez a destruição, destruição dos effets personelos, arrestos, remis à rua, os gente se reinstallam um pouco mais longe, de maneira mais précaire, etc. que se sucedam durante todas as anos, de 2002 a 2015, então as associações, eles viam o espoir, que no site, pois as pessoas seriam toleradas por as autoridades, seria possível construir um acúdio um pouco mais estabele, e em condições um pouco mais dignas. Então as associações, uma parte de elas, em todo caso, acompanharam o desménagement, ou a auto-expulsão, dos exilados no site atual. A União de Mulheres Alternativa e Resposta celebra 40 anos de ativismo feminista. O Mais Esquerda foi conhecer melhor a agenda desta associação histórica na democracia portuguesa. A 12 de setembro de 1976, por iniciativa da UDP, nascia a União de Mulheres Antifascistas e Revolucionárias. 40 anos depois, e já com outro nome, a UMAR continua a marcar a sociedade portuguesa. Mantendo a sigla UMAR, em 1989, a associação passa a chamar-se Movimento para a Emancipação Social das Mulheres Portuguesas. Dez anos depois, assume o nome que ainda hoje mantém, União de Mulheres Alternativa e Resposta. Com o foco inicial na luta pelo salário igual, direitos laborais e por equipamentos sociais, como creche, a UMAR tornou-se uma associação de cariz feminista contagiada pela experiência de participação na CNAC, a Comissão Nacional pelo Aborto e Contracerção, no fim da década de 70. A legalização parcial da interrupção voluntária da gravidez deu-se em 1984, mas antes disso, várias dirigentes participaram, em 1982, naquela que foi a estreia dos protestos nas galerias do Parlamento. Numa iniciativa da CNAC, 12 mulheres levantaram-se e mostraram a camisola onde se lia Nós Abortámos. Entre elas estavam Manuela Tavares, Manuela Góes, Esther Musnik, Fernanda Marques e Isabel Pereira de Moura. Abandonar esta ideia de que as mulheres têm que ficar grávidas, estar ao serviço da nação, ao serviço do homem, ao serviço do marido, ou o que quer que seja, para produzir filhos, foi muito difícil e eu considero que, efetivamente, isto não se deve apenas ao caráter conservador da sociedade portuguesa ou à predominância da Igreja Católica, mas também ao caráter conservador da própria esquerda portuguesa. Ao longo do tempo, o mar tem criado diversas parcerias e redes com outras associações e movimentos, a nível nacional e internacional. Entre outros projetos, como o apoio a mulheres desempregadas ou a gestão da primeira casa-abrigo para vítimas de violência doméstica, na última década tem desenvolvido o trabalho do Observatório de Mulheres Assassinadas, que todos os anos traz ao conhecimento público a realidade do femicídio em Portugal. Manuela Tavares, uma das fundadoras e membro da direção da associação, explica que a clareza política, a autonomia e o trabalho junto das mulheres permitiram que continuasse a existir ao longo de todo este tempo. Apesar de nós sermos uma associação que temos projetos que são financiados pelo Estado, muitas vezes nos interrogamos até que ponto é que nós estamos ou não a entrar numa fase de feminismo institucionalizado. E para nós esta é uma questão vital, muito importante. Eu faço recordar que durante os anos do cavaquismo tivemos projetos financiados para mulheres na prática nós fazemos com esses projetos trabalho junto das mulheres e na nossa perspectiva feminista ninguém nos impõe outras perspectivas que não as nossas. E nunca baixamos as bandeiras políticas nem em relação às questões da legalização do aborto nem absolutamente nada. No aniversário da associação foi lançada a Agenda Feminista de 2017 e homenageada a Maria Isabel Barreno, uma das três Marias e autora de obras fundamentais no pensamento feminista. Para os próximos 40 anos não faltarão outras lutas. E esta luta é uma luta que vai ser muito difícil porque estamos em momentos num momento histórico muito difícil de uma grande consolidação da ideologia neoliberal e do individualismo exacerbado de fazer crer que se as pessoas não vivem bem é culpa delas se não têm emprego é porque elas não têm mérito e portanto combater esta ideologia que no fundo o neoliberalismo e o período do austeritarismo conseguiu implantar e fazer interiorizar nas pessoas e em grande parte das novas gerações vai ser um combate muito duro e vai nos obrigar não só a refazer as nossas alianças como também se calhar a voltar aos laços e à matriz fundadora da própria instituição sem abandonar aquilo que nós ganhamos nestas décadas no percurso por um feminismo para um feminismo amplo para um feminismo também alegre O Mais Esquerda voltará em breve com reportagens e entrevistas sobre assuntos mais à esquerda participa e envia as tuas sugestões para maisesquerda arroba gmail.com espalhem notícia e até ao próximo programa Foste aos milagres de gravar